Música Oi, o Sensacional está começando agora. No programa de hoje vamos conversar com o escritor Fernando Moraes, que está lançando o livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, onde conta a aventura de espiões cubanos em território americano. Vamos saber do atleta e modelo Fernando Fernandes, como ele tem enfrentado as mudanças que sofreu na vida. E pela segunda vez ele é campeão mundial de paracanoagem. Vamos conversar com a atriz Luizze Cardoso sobre a peça Velha é a Mãe. Depois de ser assistida por mais de 40 mil espectadores, e há um ano e meio em cartaz, a Luizze está de volta ao Rio. E temos a presença luxuosa do cantor-compositor Marcos Valle, lançando um CD duplo, estática, e sendo homenageado com o lançamento de uma caixa que reúne a obra dele dos anos 60 e 70. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Twitter, pelo Facebook, você pode escolher. Eu começo conversando com o Fernando Moraes, de Mariana para o Mundo. Pertinho de vizinho de fora. Pertinho, vizinho. Vizinho. Ah, Fernando, como é essa história? Quem são esses espiões? Essa história é incrível. É um grupo que originalmente era de 14 pessoas, que foram infiltradas por Cuba em organizações de extrema-direita nos Estados Unidos. Gente que estava botando bomba em Cuba no começo dos anos 90, quando a União Soviética desmilingue. A economia cubana vai para o ralo. E a única maneira de salvar a economia foi o turismo. E aí a comunidade cubana, no exílio, na Flórida, começa a contratar mercenários para botar bomba em hotéis, em aviões, para espantar os turistas. E aí Cuba resolve infiltrar a gente nessas organizações para poder, primeiro, prevenir os atentados e, se possível, prender os mercenários. E eles ficaram infiltrados de 90 até 98. E, em 98, foram presos numa mega operação do FBI em SWAT, aquelas coisas de americano, ninja, helicópteros e tal. No dia das prisões, já não eram mais 14, um já tinha escapulido para Cuba. Eram 13, desses 13, 3 estavam na balada, porque era de sexta para sábado, 5 horas da manhã, Miami, aquele calor e tal. E o pessoal estava lá, se divertindo. E na hora que chegaram nas suas casas, às 5 horas da manhã, viram o movimento de helicóptero, polícia e tal, e puxaram o carro. Ficaram 10. Desses 10, 5 traíram, dos 10 que foram presos, 5 traíram, entregaram os outros 5, fizeram acordo de delação premiada e foram colocados em liberdade. E 5 se recusaram a fazer acordo com o governo americano, que são fundamentalmente os meus personagens, foram presos, foram julgados e foram condenados a penas que variam de 30 anos à prisão perpétua. Estão lá, estão cumprindo penas, são todos muito jovens, eles tinham entre 20 e 35 anos, quando foram presos, e estão em prisões de segurança máxima, 5 prisões nos Estados Unidos. e eu desenterrei essa história, fui a Cuba, em dois anos eu fiz umas 20 viagens para Cuba e para os Estados Unidos. Eu achava que bastava ir a Cuba. E aí logo descobri que não, metade da história estava em Cuba e metade da história estava em Miami. E fui, fui, entrevisto a gente, consegui falar com alguns deles. Ah, é isso que eu ia te perguntar agora, conseguiu? Consegui, alguns por internet, outros por intermédio dos familiares que estão em Cuba, porque eles têm uma cota de telefonema, então eu sabia que dia que as mulheres iam falar com os maridos, ou mães falar com os filhos, ia lá e pegava uma garupa, pegava uma carona nos telefonemas para poder entrevistá-los. Na Flórida, entrevistei gente que estava financiando os atentados e entrevistei um que foi preso, um mercenário que foi preso e estava em Cuba condenado à morte, porque botou bomba, matou gente e tal. E uma figura patética, uma figura, no fundo, se é que se pode dizer isso, um pobre coitado, porque eu disse para ele, pô, mas como é... Eu passei o dia gravando uma entrevista com ele, falei, como é que você pode, sabe, matar gente, botar bomba para ganhar 1.500 dólares por bomba? E aí ele falou assim, não, eu não estava lá, nem por ideologia, eu nem sabia o que era comunismo, o que era Cuba, e nem por grana. Eu estava lá porque eu queria me parecer com o Sylvester Stallone. e ele disse, e o diabo é que o Sylvester Stallone termina o filme dele levando a Sharon Stone para a cama e eu vou terminar o meu filme na frente de um pelotão de fuzilamento. Negócio, rapaz, impressionante. O cara é moço, o cara que tem hoje 36, 37 anos, quando ele foi preso tinha 28, 29 anos. Sabe, o negócio é uma história incrível e ao mesmo tempo que é uma história, um thriller meio policial, é uma história humana, né, porque envolve as mulheres dos caras, envolve esse sujeito, esse maluco que está preso lá. É interessante você pensar que um cara que não tem nenhum ideal político nessa história poderia ter mudado toda a história. Podia ter mudado a história toda. Toda, toda, toda. E tem um pouco também de bastidor político, porque eu descobri que num determinado período o Fidel Castro começa a mandar uma correspondência secreta para o Clinton, que na época era presidente dos Estados Unidos, coisa que nunca tinha acontecido, nem voltou a acontecer em 50 anos de Revolução Cubana. E o Pombo Correio, o sujeito que levava e trazia a correspondência, era o Prêmio Nobel de Literatura Gabriel Garcia Marques. Tchum, 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 tchum. E o que era? Você gostaria de saber o que era essa correspondência? Sim, eu reproduzia. Eram informações para o Clinton dizendo, olha, tem rede terrorista em Miami, tem rede terrorista em Tampa, tem rede terrorista em Key West, tem isso, tem aquilo. E tem uma coisa que chama a atenção, um negócio impressionante, porque parece uma coisa profética. Numa das correspondências que o Fidel manda para o Clinton, ele diz o seguinte, a leniência do governo americano com essa desenvoltura de terrorismo na Flórida, isso em 1998. Isso, de uma hora para outra, pode se voltar contra o povo americano. Três anos depois, a Al-Qaeda joga os aviões nas torres gêmeas e no Pentágono. E onde que os caras aprenderam a pilotar avião? Na Flórida, todos. Os árabes, todos os muçulmanos radicais que julgaram os aviões fizeram curso de pilotagem na Flórida. Por quê? Porque provavelmente sabiam que a Flórida, sabe, fechava os olhos para esse tipo de atividade. E ali foi gerado, foi desenvolvido o ovo da serpente que acabou se voltando. Agora é irônico que o Fidel Castro que tem avisado. O Fidel Castro, o comunista, tem advertido o presidente dos Estados Unidos de que aquilo podia se converter numa tragédia, não para Cuba, como já vinha se convertendo, mas para o próprio povo americano. Eu avisei, Fidel. Eu avisei. Uma coisa profética. E o Gabriel Garcia... Eu estou branca aqui. E aí tem uma coisa deliciosa que é o seguinte, o Gabo fez, depois de cumprir a tarefa, ele fez um informe para o Fidel contando como ele se desencumbiu, como é que foi e tal, e detalhado. Então ele ficava num hotel em Washington e ele guardava a carta do Fidel dentro do cofre e ele comia no quarto, recebia as visitas no quarto, escrevia no quarto, porque ele tinha medo da ciência ir lá. Se ele saísse para ir num restaurante, da ciência arrombar o cofrinho. Só esses cofrinhos vagabundos de hotel. Então ele ficava lá o dia inteiro. E quando tinha que sair, ele punha o envelope dentro do cofre numa determinada posição, que é a coisa que parece a gente, criança, né? Que diz o seguinte... Escondendo o diário da mãe, né? Escondendo o diário da mãe. Se a minha mãe vier aqui pegar o diário, eu vou botar nessa posição. Se eu chegar aqui e estiver nessa posição, é porque a minha mãe mexeu. A mesma coisa, ele punha o envelope deitadinho numa certa posição e voltava depois desesperado e abria lá, não, ninguém mexeu. Mas estava incrível. Então eu buscava um envelope no quarto dele, né? Exatamente. Tem uma noite que ele vai jantar com o... que na época era presidente da OEA, secretário-geral da OEA, o Gaviria, colombiano como ele, amigo dele, mais jovem que ele, e ele passa o jantar inteiro desesperado, dizendo, será que os caras estão agora lá grampeando meus telefones, abrindo meu cofre, lendo a correspondência? Incrível, incrível. É um negócio que eu costumo dizer o seguinte, para um jornalista, essa história é um presente. É um presente. E como é que veio? Como é que você sabia disso? Bom, você sabe tudo de Cuba, né? Você apresentou Cuba para a gente. Não, mas eu... Para nós, pobres mortais, a gente não sabia que Cuba existia a partir do seu livro. Mas, olha, isso aí foi uma casualidade. Eu estava num táxi em São Paulo, num engarrafamento daquele trânsito caótico de São Paulo, e ouço a notícia de que dez cubanos tinham sido presos na Flórida, infiltrados por Cuba e organizações de extrema direita. Só isso, uma notícia curtinha. Eu estava com a Marina, minha mulher, e falei com ela, aqui tem um livro. Essa história dá um livro. Passei dez anos enchendo o saco dos cubanos para eles me liberarem o material e eles dizendo que não, que não, que era informação sensível, que isso ia colocar em risco a segurança de algumas pessoas. Só depois eu vinha a saber dos que tinham escapulido. Podiam informar os nomes deles, podiam lá agarfar os caras. e daí há dez anos, quase dez anos, eu tinha ido a Cuba para participar de uma Bienal do Livro, estava lançando a biografia do Paulo Coelho, o mago. E aí me disseram, ó, veio a ordem de cima, a ordem provavelmente do Barbuda, para liberar todo o material para você. E aí eu comecei a trabalhar, fiquei dois anos pesquisando, e indo e vindo, vinte viagens para Miami, para Havana. Fui algumas vezes a Nova York, porque eu queria entrevistar o Larry Rotter, do New York Times, aquele que teve o rolo com o Lula aqui, quer dizer que o Lula vivia, que o Lula queria expulsá-lo do Brasil. E por que você queria entrevistá-lo? Porque o Larry foi chefe da sucursal do New York Times. Na Flórida, na época ele fez uma série de reportagens denunciando essa coisa da ligação da comunidade cubana com o terrorismo, pô, recebeu ameaça de morte, metralharam a porta da casa dele, cortaram os freios do carro dele, ligavam para ele e falavam, hein, comunista, testamos Miranda, toma cuidado. Mas imagina, chamar o Larry Rotter de comunista, dizer que o New York Times era um jornal comunista. Então, falei com o Larry Rotter, fui ao México para falar com a Decalafe, só nós, mais velhos, lembramos a Decalafe. Sabemos quem é a Decalafe. O meu xará, Fernando, não sabe de quem se trata, porque devia estar nascendo nessa época. Que era uma cantora, que fez muito sucesso aqui na época dos festivais. e depois foi embora para a América Central e virou um sucesso absoluto. Disco de ouro e tal. Decalafe. Denise Decalafe. Você sabia disso? Você sabia disso? Não, eu não sabia. Ela virou um sucesso? Eu me lembro dela cantando em seus pais. Eu vi pela TV. E ela sumiu de uma hora para outra. Eu achei que ela tinha sumido. Eu vou descobrir que ela mora no Neste. E é um sucesso. Ela grava músicas românticas, e tal, em castelhano. Sim. E ela tinha ido participar da maior festa de Miami, que são os carnavales de la Cayocho. E tinha assinado um mega contrato. E três dias antes dela ir lá cantar, ela descobre pelos jornais que o contrato tinha sido cancelado, porque ela tinha feito uma temporada em Cuba. Ela entrou com um processo na justiça contra os organizadores do carnaval e recebeu três milhões de dólares de indenização e doou o dinheiro para instituições de caridade para mostrar que ela não estava afim de grana, que ela queria moralmente punir os caras. E aí eu fiz uma entrevista com a Decala para mostrar um pouco esse clima de intolerância, sabe? Pô, só porque a pessoa foi a Cuba cantar, ela disse eu não sou comunista. Não sou nem comunista nem anticomunista, não sou nada. Isso está no livro também? Está, está no livro. Ela disse eu vou cantar, onde me chamam para cantar? Claro. Se alguém diz, olha, vai cantar na China, você tem admiradores na China? Eu vou para a China? Se disser vai cantar em Nova York, eu vou cantar em Nova York. Cantei em Cuba e disseram, não, quem canta em Cuba não canta na Caiocha. E ela disse, não, comigo não. E a brima lá, a arabesca lá, ela é brava. Ela é brava. E peitou os caras. Então eu queria dar também um pouquinho. Acabou rendendo dois parágrafos, três parágrafos, porque às vezes é assim. Você faz uma viagem, faz oito horas de entrevista, não sei o quê, e rende um pedacinho. Mas dá um olho. Mas dá um olho, é isso. Construir um livro é como construir uma catedral, tijolo por tijolo. E o que você acha que vai acontecer com Cuba? Olha, já está acontecendo, em certa medida. O Raul já está fazendo correções de rumo na economia. Eles fizeram muita besteira no começo da Revolução. Estatizaram pedicure, barbeiro, cabeleireiro, batata frita. Tinha um negócio lá que chamava o Rei de la Papa Frita, que era uma organização de quiosques e tal, que vendia batata frita em cartucho que nem esses de pipoca. Pô, estatizaram aquilo, tiveram que criar um organismo do governo para administrar a rede de batata frita. Não podia dar certo. Então, isso está sendo corrigido. As coisas estão sendo de novo privatizadas. politicamente, eu acho que não haverá nenhuma grande mudança enquanto houver as agressões norte-americanas, enquanto houver bloqueio contra Cuba. Mas, está avançando, está melhorando. A situação das pessoas melhorou muito, porque, quando acabou a União Soviética, foi um desastre. Porque o PIB de Cuba caiu da noite para o dia e caiu 75%. Já não era um abrastempe, porque Cuba é um paizinho desse tamanho. Eu brinco dizendo o seguinte, que o PIB de Cuba é igual o PIB da Daslu, é do tamanho do PIB da Daslu. Então, é uma economia pequeníssima e da noite para o dia cai 75%. Foi se recuperando, foi se recuperando. Nunca atingiu essa queda, nunca atingiu as coisas essenciais que a educação gratuita, saúde gratuita. Até hoje, não tem mendigo, não tem gente descalça na rua, índice de mortalidade infantil é mais baixo do que o dos Estados Unidos. Em Cuba, de cada mil crianças que nascem, cinco morrem. Quatro vírgula, alguma coisa. Nos Estados Unidos, são oito. No Brasil, são 22. o Estado de São Paulo, que é um Estado riquíssimo e tal, onze por mil. Em Cuba, são quatro e meio por mil. As pessoas me perguntam com muita frequência, pô, quarenta anos depois, você continua solidário com a Revolução Cubana? Pô, você é um dinossauro. Mas, olha, como não ser solidário com um país pobre que conseguiu isso, sabe? Porque isso é um dado que você pode fazer a conta na ponta do lápis e ver quantas vidas foram salvas. Sabe? Quantos milhares e milhares e milhares de crianças que deixaram de morrer, que estão vivos aí, estão ativos. Por quê? Porque saúde gratuita, saúde de ótima qualidade, gratuita, educação gratuita, você não paga, ninguém paga um tostão por educação em nenhum nível, desde o maternal até a mais sofisticada pós-graduação, é tudo gratuito. Agora, é... Agora, politicamente, você acha que um dia eles vão votar? Eu acho que não há alternativa. Eu considero a democracia como um valor universal. Sabe? Não é uma... Não acho que caiba a discussão. Agora, você é quase que obrigado a fazer restrições à democracia numa situação de guerra. Sabe? Quando o Brasil aderiu à Segunda Guerra Mundial, felizmente, do lado certo, porque Getúlio vacilou muito se ia para o lado do eixo ou para o lado dos aliados, quando o Brasil entra na Segunda Guerra, Getúlio manda prender e manda fechar todas as organizações de italianos, japoneses e alemães, chamados súditos do eixo, passaram a comer o pão que o diabo amassou aqui. Não podiam ter jornal, não podiam... Não podiam falar a língua original em público. Então, por quê? Porque estávamos em guerra contra o... contra a Itália, contra o Japão, contra a Alemanha. Então, em Cuba, você tem esse tipo de restrição. Eu acho que é muito, muito, muito uma reação à brutalidade da agressão norte-americana. embora haja... Você acha que ainda hoje há uma guerra? Mas, embora haja aí uma coisa meio shakespeariana, uma coisa meio Romeu e Julieta, meio Montecchio e Capuleto, porque é como se fosse uma Verona tropical, porque um dos líderes mais agressivos da extrema-direita na Flórida, o Lincoln Dias Ballard, que é deputado, é primo, primo e irmão, do filho mais velho do Fidel Castro, do Fidel Castro Dias Ballard. As mães são irmãs. A mãe do Fidelito e a mãe do Lincoln Dias Ballard são irmãs. Então, é uma coisa um pouco shakespeariana, uma coisa meio Romeu e Julieta, meio Montecchio e Capuleto mesmo. Agora, muda, muda, está mudando. O Raul está apontando nessa direção. Hoje, nos jornais ontem, tinha uma notícia dizendo que o Fidel estaria na UTI. Até falaram do possível falecimento dele. Eu vi hoje na internet, olha, ele, ele... Se ele estiver na UTI, o Raul assume? Não, o Raul já assumiu. O Raul já é o presidente desde que ele sofreu. O Chaves assumiu. É, eu poderia assumir o Chaves, ficar controlando os dois. Sabe que eu sou chavista também, né? Ah, é? Eu nado contra a corrente, eu sou chavista, sou amigo do presidente Hugo Chaves e sou bolivariano. Sou... E me encantei com a Revolução da Venezuela quando eu fui lá como observador internacional do plebiscito. Um grupo internacional para fiscalizar o plebiscito, um grupo que era chefiado pelo presidente Carter, Jimmy Carter, dos Estados Unidos. Eu era o representante do Brasil. E eu descobri que estavam fazendo uma revolução, uma revolução, uma revolução, sabe, profunda, que pobre estava comendo pela primeira vez na vida, sabe, que tinha médico nas favelas, que estava urbanizando as favelas, que o dinheiro do petróleo, que hoje a maior reserva de petróleo do planeta, mais do que da Arábia Saudita, é venezuelana. São 290 bilhões de barris de petróleo. A Arábia Saudita tem 230 bilhões. Esse dinheiro, antes, ia para a Suíça, ia para a Flórida, ia para não sei onde. Hoje esse dinheiro está sendo utilizado para a população. O petróleo é venezuelano, porque o Lula disse aqui no Brasil que o dinheiro do pré-sal iria para resolver esse problema de educação no Brasil. Por que não? A Petrobras, por acaso, é do presidente da Petrobras? A Petrobras é sua, do espectador é sua, sua, sua. Sabe, é isso. Eu sou chavista. E não te incomoda como ele lida com a imprensa, você que é jornalista? Incomoda. Você não fica aflito? Mas olha, é preciso tomar um pouco de cuidado, porque uma coisa é o que acontece com a imprensa em Cuba, na Venezuela. Não há restrição. A imprensa brasileira é muito preconceituosa. Eles chamam o Chaves, que foi eleito, reeleito, treeleito por voto popular, se refere a ele como ditador. E se refere ao Médici, ao Costa e Silva, ao Castelo Branco, como ex-presidentes, não como ex-ditadores. vá pentear macaco comigo, não, né? Sabe, chamar o Chaves de ditador, por quê? O Fidel é ditador. Do ponto de vista dos nossos conceitos do que é democracia, do que é uma ditadura, sim. Agora, vai perguntar para o povo cubano, por que não derrubaram ele se todo mundo em Cuba, que tem mais de 16 anos, tem um trabuco? Todo mundo. Só tem dois países no mundo que são capazes de mobilizar a sua população armada em menos de 24 horas, Israel e Cuba. Qualquer um lá tem um espingado, um fuzil, uma AK-47 debaixo da cama. Por que não derrubaram o Fidel? Por que não derrubaram o regime? Por que o regime que deu comida para todo mundo, que deu educação para todo mundo? Tem um cartaz na chegada de Havana, um outdoor, já está meio descascadinho porque foi colocado lá quando o Papa foi a Cuba, que diz o seguinte, esta noite, 200 milhões de crianças vão dormir na rua em todo o mundo, nenhuma delas é cubana. Acabou. E não tem droga em Cuba? Não. Eu já até procurei quando eu fui fazer o primeiro livro, a ilha, as pessoas diziam para mim, não tem fumo, não tem pó, não tem nada, eu falava, em todo lugar tem. O que é que não tem? Fui, fui em universidade e tal, e dizia, mas e aí, não tem um fuminho e tal, não tem. Mas no geral... Alguns soldados que vieram de Angola, alguns cubanos que tinham ido lutar em Angola, trouxeram semente e tinham lá seu pezinho no fundo do quintal. Mas comércio de droga nunca... Mas no geral uma vida humilde, né? Sim, uma vida muito modesta. Uma vida muito humilde. Uma vida muito, muito modesta. E prostituição tem? Não. O que tem lá é o que a gente chama aqui de garota de programa. Não é prostituição. Uma pessoa que vive de dormir com cinco, dois, dez homens por dia. O que você encontra muito é garota de programa, menina que é universitária, que tem profissão. Quer descolar um troco. Quer descolar e às vezes não é nem um troco. É um perfume. Sabe? É um perfume. Quer ter uma coisa a mais que eles não podem ter lá. Exatamente. coisa que tem que ter para todo mundo. Tudo tem que dar para todo mundo. Então tem determinados luxos que não tem. Então, sabe? Quer uns óculos escuros, óculos de gatinho e tal. Quer uma echarpe bonita. E vai para a cama com o cara. E agora, prostituição, como a gente conhece, não tem. Tem garota de programa. Tem o que a gente conhece aqui no Brasil como garota de programa que lá eles chamam de gineteira, rineteira. Rineteira? Rineteira. Está aprendendo. Qual é o próximo livro? Eu precisava descansar um pouquinho. Mas eu acho que eu vou... Você não aguenta? Eu estou namorando e estou flertando com o Lula. É? É. Estamos, assim, olhando um para o outro. Eu gosto muito do Lula. Não sou do PT. Nunca fui. Tenho mal-estar com muita gente do PT. Mas gosto muito do Lula. Conheci o Lula quando ele era peão. Eu estava com ele na noite em que o exército invade o sindicato em 79. Você não era nem nascida? Eu era, senhor. E eu estava lá dentro do sindicato. Meia-noite, eu estava lá, sabe, dando solidariedade a ele. E está rolando aí a perspectiva da gente, para usar uma linguagem de hoje, da gente ficar. Vamos ver se a gente fica. O Mago já virou filme, não? O Mago, não. Mas esse aí já foi vendido para o cinema. Mas você tem os direitos, não tem? Eu ia perguntar isso. Já foi vendido para o cinema? Já foi vendido. Aliás, eu só pude fazer esse livro, porque como é um livro que me custou muito caro, por causa das viagens internacionais, hotel, táxi, comida. Porque eu vendi para o cinema antes do livro existir e com a grana da venda para o cinema eu paguei as despesas do livro. Para o cinema no Brasil? Olha, deve ser feita uma coprodução Brasil e Estados Unidos. E o Mago já está na esperta também, não? Ainda não. Não, o Mago já tem gente interessada, mas não tem. O que eu vendi também, vendi para o Meirelles, para o Fernando Meirelles, foi o Toca dos Leões, que é a história do Oliveto. Um pouco a história da agência e um pouco a história do sequestro. É. E o Fernando Meirelles comprou, deve filmar, acho que ano que vem, uma coisa assim. Muito bom. Legal, não é? Muito bom, você tem nada. Muito bom. Ah, bom. E agora, no mês que vem, estreia no Brasil, em outubro, estreia no Brasil o filme Corações Sujos do Vicente Amorim. Filho do nosso ministro da defesa, do Celso. Baseado no meu livro, adaptação do meu livro, sobre os japoneses que matavam os japoneses no fim da Segunda Guerra Mundial. Em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo, no interior de São Paulo. Muito bom. Sua carreira no cinema vai tudo bem. Pois é, vejo você. Escreve para o leitor, escreve para o leitor, ele acaba escrevendo indiretamente. Mas aí você não vai fazer nenhum tratamento, não vai mexer. Não me meto, não me meto, não é da minha conta, não me meti no Alga, não me meti nesse dos japoneses, no chatô que ainda está lá encruado com o Guilherme. Chato ainda está encruado? É encruado com o Guilherme. Eu tinha esquecido do chatô. Ainda tem o chatô. Era para ser o primeiro, praticamente, não era? Eu acho que tem uma caveira de burro enterrada ali debaixo desse projeto. Impressionante. É o chatô que não deixa. É o chatô que não deixa, o fantasma dele. É o fantasma dele, que não deixa. Você acredita que um dia vai sair? Você tem contato com o Guilherme? Você acha que ele vai fazer? Eu gosto do Guilherme, eu inclusive renovei duas vezes o contrato, podia ter pegado os direitos de volta, tem gente que quer comprar, mas não vou fazer isso com ele, sabe? Ele já foi tão espizinhado pela mídia. Mas ele está tentando fazer. Está. Não, o filme, segundo ele, o filme está pronto. Ele está precisando aí de um troco só. Eu não entendo de cinema, eu não sei se é montagem ou edição. Então, é um negócio final. É está precisando de pouca coisa para sair. Eu acho que vai sair também. Eu também acho. Conheço o Guilherme, também gosto do Guilherme. Eu gosto do Guilherme. Também. Tomara que saia. E é falsa notícia que se difundiu de que ele se apropriou de dinheiro público. Não. Ele hoje é uma pessoa que tem menos bens do que tinha quando ele me comprou os direitos do chatô para cinema. Não, ele não caro honesto direito. Se cometeu algum erro e tal, eu não entendo. Se atrapalhou. Se atrapalhou, agora não é... Pode ser erro de administração também, porque é muito difícil essas coisas. Sim, provavelmente. Muito garoto mexeu com mulher. Depois, nem sempre a pessoa tem... Não estou dizendo, porque eu não tenho conhecimento desse assunto, mas eu acho que é muito difícil para o artista fazer essa parte burocrática, administrativa. Às vezes não é fácil. Então, pode ter sido por aí. Eu não sabia. Ele quis dar um passo maior que as pernas. Muito garoto mexeu com muito dinheiro, se enrolou. Eu também acho que o filme vai sair. Eu gosto dele. Eu acho ele um artista interessante. Tomara que saia, porque vai dar um filmaço. Dá um filmaço. Chateau, imagina. Porque o Chateau é uma história... É, um personagem fascinante. Fascinante. Nossa. Só estamos aqui com televisão, com tudo isso. Tudo por conta dele. Por conta do Chateau, né? Foi o maluco... Graças a Assis Chateaubriand. Foi o maluco que inventou a televisão brasileira. O doidinho do Assis Chateaubriand. Baixinho e feio. Baixinho e feio. Mulherengo. E mulherengo. Mulherengo. Intervalo, voltamos já, já. Você censura um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br barra Sem Censura. Para participar do programa, o e-mail é sensensura.tvbrasil.org.br No Twitter, acesse twitter.com barra SCensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 22323271. Então, então, Fernando Fernandes, paulista, 30 anos. Vou falar aquela frase, ex big brother. Isso é praticamente um aposto, entre vírgulas, assim, né? Acompanha até... Pode tentar ter coisa de falar, ex, né? É um sobrenome, praticamente. O Fernando, você ganhou... Eu falei que você ganhou o segundo prêmio de paracanoagem, é isso? Isso. É real. Acabei de voltar da Hungria. Ganhei o bicampeonato mundial de paracanoagem. E foi até uma surpresa, né? Porque eu estou há pouco tempo na modalidade. É isso que eu queria saber. Você era um atleta antes do acidente? Eu sempre fui atleta. Sempre pratiquei esporte, joguei futebol profissional, lutei boxe. Só que comecei na canoagem depois do acidente. Conheci a canoagem depois do acidente. E isso faz, assim, faz dois anos de acidente. Comecei na canoagem há um ano e meio. Só que... Não sei, assim, parece que foi... Deu certo, né? É, foi presente de Deus. De repente, eu estava remando, engatei, começou a dar tudo certo. Comecei a gostar, me identifiquei também que a canoagem acabou me trazendo uma coisa que eu tinha perdido com a lesão, né? Acabei perdendo um pouco da liberdade por causa da lesão, né? Por acessibilidade, por estar numa cadeira de rodas. E, de repente, no caiaque eu me via tão capaz quanto eu era antes. E com a liberdade de poder ir e vir dentro da água para onde eu quisesse. Então, aquilo me despertou de uma forma tão boa que eu comecei, assim, eu sempre fui competitivo. Assim, gostei muito de praticar esporte e competir. E, assim, logo no começo da lesão, com três semanas de canoagem, eu comecei a procurar sobre para a canoagem, canoagem e tal. Não encontrei muita coisa, porque não é um esporte tão divulgado no Brasil, né? E, porém, lá fora é muito grande. E em sete meses, isso era em janeiro, em sete meses haveria o campeonato mundial de canoagem. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria estar lá. Falei, pô, com três semanas de canoagem. Falei, vou botar nesse campeonato mundial. E passei a viver minha vida em torno disso, em torno da canoagem. Claro, pensando na minha reabilitação, porque eu tinha seis meses de lesão ainda, né? Ainda penso também, né? Que a gente pensa na reabilitação, fica muito focado no voltar a andar e esquece um pouco de se reabilitar para a vida, né? E isso acaba causando muita frustração nas pessoas. E eu usei, assim, a canoagem, o esporte, que sempre foi meu parceiro, como um método de reabilitação física e mental, né? Eu acho que o que me alimentou foi isso. Poder ver o quanto eu era capaz, saber se eu ainda podia praticar, fazer o que eu sempre gostei de fazer na minha vida, que foi esporte. E, de repente, a canoagem me mostrou tudo isso. Mostrou o quanto eu era capaz ainda, o que eu posso fazer e é do que eu vivo hoje, que é da canoagem. Enfim, treinei esses sete meses para o Mundial. Cheguei lá, na hora que eu chego na Polônia, um estádio com 15 mil pessoas. Às vezes, nem jogo de futebol, às vezes, tem isso aqui, né? Uma estrutura fantástica. E eu ali como se fosse, né, o Brasil. Brasil, o que é Brasil na canoagem? Nada. Mas, assim, de repente, a hora que eu coloquei o barco ali, fui, fiz a semifinal, classifiquei para a final. Chegou na final, coloquei o caiaque. Ali são 200 metros, né, velocidade. Coloquei o caiaque, nem lembro como é que foi a prova. Eu sei que era que eu cruzei, eu olhei para o lado, olhei para o outro e não tinha ninguém ainda. O segundo colocado estava lá atrás. Ganhei. Ganhei. Eu falei, pô, me tornei o primeiro brasileiro a ser campeão mundial na história da canoagem. Coisa que eu nem sabia também, né? Foi, para mim, uma surpresa. Mas, assim, foi justamente isso. Hoje em dia, a canoagem é a minha vida. Eu dedico tudo à canoagem. Claro que eu ainda penso na reabilitação, penso no voltar a andar. Você, quando é que foi esse acidente? Meu acidente foi em 2009. E foi o quê? Carro? Foi acidente de carro. Acidente de carro, eu bati o carro, dormi no volante, bati o carro e estava sem cinto. E voei, aí girou, minha coluna quebrou, né? Mas, por fora, não aconteceu nada. Por fora, eu olhava o meu corpo e falava, não tem nada. Mas você foi cuspido do carro? Não. Eu fui e voltei. Tanto que eu... Tanto que quando... Pelo que os bombeiros, quando pegaram o carro, perguntavam, cadê outra pessoa? Eu estava quebrado o vidro de lá, porém eu estava sentado aqui no meu banco. E esse giro da coluna que foi... Mas como você foi e voltou? Você saiu do carro? Não, não, não. Eu fui, estourei o vidro lá e voltei para o lugar. Que coisa. Só que eu não lembro de nada. Acordei no hospital, não, em São Paulo, na República do Líbano, é. Na República do Líbano? Na República do Líbano. Só que eu não lembro de nada. Eu acordei no hospital, outro dia eu acordei... Tinha bebido, não? Não. Aí eu acordei no outro dia, só que eu estava muito cansado, porque eu trabalhava como modelo. E eu estava... E eu tinha feito uma campanha de perfume, no qual iria estrelar, ia sair a campanha, dali um mês. Eu fiz essa campanha em 2008 e fiquei um ano esperando para ela ser lançada. E como eu sempre tive um porte grande para modelo, por ser esportista, eu estava me alimentando um pouco para entrar um pouco no padrão da moda. e praticando muito esporte. Isso me deixou debilitado, me deixou fraco. E nesse dia, eu passei excesso de exercício, eu treinei de manhã, treinei de tarde. Chegou a noite, eu ainda fui jogar futebol. E na volta para casa, dormi no volante. E aí, acordei no hospital. Aquela coisa, eu olhava e falava, pô, está todo mundo assustado. Não aconteceu nada comigo, né? Estou inteiro. E aos poucos, eu fui vendo que eu estava dando comando para as pernas e o comando não ia. E assim, uma coisa até engraçada, engraçada, entre aspas, de falar, mas todo mundo estava muito nervoso com aquela situação e eu estava tranquilo. Eu não sei de onde veio a força e como, mas eu estava ali deitado, tranquilo, tomando ciência do que tinha acontecido. Porém, assim, eu não sei de onde veio essa força, mas eu estava muito íntegro, muito tranquilo com o fato. E, claro, fui alimentando minhas esperanças, né? Pô, quero voltar a andar. Mas nem na hora que você soube que alguém te contou isso, né? Não, na verdade, não é que você sabe, né? Na verdade, quem me contou fui eu, dando comando para minhas pernas e nada. Só que essa lesão medular, ela é muito, está muito em aberto para a medicina isso, né? Não tem uma resposta. Ah, você lesionou sua coluna, você lesionou o joelho, a gente vai fazer uma operação, ligar, religar os ligamentos e daqui a pouco você vai estar, você vai fazer fisioterapia seis meses, vai estar andando. Já com a lesão medular, não tem essa resposta, né? A gente não sabe o quanto ela foi seccionada, não sabe aonde que pegou, não sabe como o corpo vai reagir. Então, é tudo muito amplo, muito aberto. Você faz fisioterapia? Faço. Você foi para a rede Sara, essas coisas? Fui, fui para o Sara. Uma coisa que foi fundamental para mim foi ter ido para o Sara. Eu fiquei um mês no hospital, segundo mês eu fui para casa, terceiro mês, eu fui para o Sara. Eu sabia do Sara, sabia da instituição, né? E sabia do método deles, como eles trabalhavam. E para mim aquilo era fundamental. Eu corri atrás disso e falei, eu preciso ir para o Sara. Uma porque eu tenho minha vida, morava sozinho, tinha uma vida independente e de repente, né? O que eu ia fazer agora? Eu ia voltar para a casa da minha mãe, como que eu ia para a fisioterapia, né? Com o trânsito de São Paulo, eu ia ficar totalmente independente de alguém e eu queria dedicar as 24 horas do meu dia à reabilitação. Enfim, consegui ir para o Sara e a hora que eu cheguei lá foi justamente tudo que eu precisava e o que eu esperava, né? Eu cheguei lá, eu pude ver pessoas com... Só que lutando pela mesma coisa, né? Lutando pelo mesmo objetivo que é a recuperação, a reabilitação e poder dividir aqueles momentos com aquelas pessoas para mim foi fundamental, né? Essa patola sua é do da canoagem ou você já era forte assim antes? Eu já treinava, mas agora o braço virou perna, né? O braço virou perna, o braço virou tudo. A mão virou tudo, né? Mas você faz também musculação para ajudar na canoagem lá. Sim, sim. Então, agora eu estou numa fase de adaptação, na verdade, né? Dois anos de lesão medular é uma coisa muito recente. E em dois anos aconteceu muita coisa na minha vida. Eu me tornei bicampeão mundial de paracanurragem. Então, assim, você tem que saber também dar um tempo para o corpo, né? Porque é muita pancada, de repente... Mas teve progresso? É? Do acidente até agora, você sentiu algum progresso na sua lesão? Não, né? Não. Do que eu... Da sensibilidade. Abaixo da lesão, nada. Mas para cima, sim, o que eu progredi é uma coisa absurda, né? Porque só o simples fato de estar sentado já é uma coisa dolorosa e muito difícil. Porque você imagina, tudo que você concentra, por exemplo, sentado, apoiando nas suas pernas, de repente, seu eixo, o eixo do seu corpo é seu abdômen, é seu... Então, assim, era uma coisa muito dolorida. Tanto que o primeiro banho, quando eu fui tomar, eu fiquei 30 dias no hospital, com 20 dias eu fui tomar o primeiro banho, né? Antes era banho de paninha. Hora que subia o leito da cama, que eu saí daquele porto seguro, eu estava 20 dias numa cama, que eu passei por uma cadeira, nossa, aí começou um suor, eu suava, eu fiquei 45 minutos suando, pingando... De dor. De dor do corpo, né? Também está naquela posição de 20 dias deitado. E esse processo aí foi muito lento. Agora, você é muito independente, né? Porque ali no camarim, eu perguntei se você precisava de ajuda para se sentar na cadeira, que você estava no sofá, você disse não. E sozinho, foi lá, se virou, se virou. É uma coisa que eu sempre... É uma coisa que lá no Sara mesmo, eles trabalham muito isso, né? Eles te reabilitam para a vida. A lesão, quem vai reabilitar ou não, é seu corpo que vai te dar a resposta, né? Agora, eles te reabilitam para a vida. É uma coisa que a gente aprende. Você aprende a se virar, né? A se virar, isso foi fundamental, né? Você aprende a se virar. Então, e é uma coisa que eu sempre procurei isso desde o começo. Uma coisa assim, até às vezes, minha mãe, né? Mãe, sempre me ajudar, fazer tudo. E eu falar, mãe, deixa eu fazer, deixa eu ir aprendendo como é que tem que fazer, porque eu não sei quando eu vou voltar a andar, se eu vou voltar a andar. Então, a gente teve essa relação também de mãe, né? Até que uma vez brincando, né? Eu estava deitado e eu falei, mãe, pega o controle ali para mim, por favor. Ela falou, vai lá e pega, você não quer independência? Eu falei, pô, não precisa ser tão radical assim, né? E você se senta na cadeira, você sai da cadeira sozinha, é isso? Sim, sim, é. Passa para sofá, para outros ambientes, para carro, né? Você dirige? Dirijo também, dirijo. Ainda? Ué, pô, parar de dirigir? E morando em São Paulo? Não tem como, né? Não tem como, São Paulo... Carra adaptada, é. Carra adaptada. São Paulo, você ficar dependente de transportes públicos, né? Problemático, né? Tem atletas lá que treinam comigo, pegam dois ônibus, três, para chegar até o local. Ele já chega lá mastigado. Aqui é você, vai pegar o caiaque, é isso? Isso aí, é. Isso aí na lagoa, no Campeonato Sul-Americano. Aí alguém tem que colocar você, né? Põe o caiaque, na verdade, né? Na verdade, me ajuda com o caiaque, esse é o meu treinador. Isso aí é o Campeonato Sul-Americano. A gente passa, assim, esse momento da transferência para a água. Ele me ajuda. E aqui já é você, livre na água. Nossa, livre na água. E feliz. E feliz. E feliz, e sorriso. Isso aí, eu falei, é presente de Deus mesmo, o caiaque. Aqui é o modelo. Isso aí foram os trabalhos que eu fiz. Trabalho de modelo, você continua? Continuo. Mas, assim, é o que eu falo. Antes eu era modelo e atleta paralelo. Isso aí foi depois da campanha. Depois do... Eu acho que hoje em dia, hoje em dia, eu tenho que ser consciente que eu não faço mais parte do padrão de estética imposto pela sociedade. Porém, eu posso servir de modelo para alguma coisa. Então, eu acho que a moda está em segundo plano. E o esporte... É a intenção. Na verdade, mais feliz do que antes. Porque eu sempre gostei de esporte, eu sempre quis viver do esporte. Você conseguiu. E, de repente, hoje em dia, com essa... A alegria dele é incrível, né? Ah, é. O espírito teu é... É, eu acho que eu... Você ficou mais calmo também? Ou a imprensa foi injusta com você? Tudo é culpa da imprensa? Eu acho que os dois, né? Acho que eu fiquei mais calmo e também teve injustiças da imprensa. Porque a sensação, a impressão que eu tinha era que você não era, assim, essa pessoa tão doce. Não, na verdade, acho que a pessoa também não muda, né? Eu falo isso aí também. Acho que não é por causa de um acidente que a pessoa muda totalmente a vida. Sempre fui raçuda, eu sempre fui guerreiro. E sempre fui simples. E acho que depois de uma lesão... Brigou um pouco, assim. Hã? E brigava um pouco. Era meio pavio curto. Mas eu acho que não é um acidente que vai mudar a sua vida total, né? Porque muita gente fala isso também. Ah, depois que sofre um acidente, o cara desanima, a vida acaba. Você mudou, porque você arranjou força para se virar depois do acidente. Antes, depois, durante... Sempre. Eu acho que sempre tive essa força e sempre lutei pelas minhas coisas, né? De repente, antes era interessante mostrar para a imprensa, por ser um ex-Big Brother, eles julgam como um ex-Big Brother alguém que já é fútil, que entrou lá por, sei lá, por algum motivo, querer aparecer, querer estar naquele programa. Eu acho que não é bem isso. Acho que você vê pessoas e pessoas lá, né? Você vê o Jean Wyllys, que hoje é deputado. Você vê a Grazi, que hoje está atuando tão bem. Mas são pessoas e pessoas, cada um. E, de repente, o que interessava passar também para a mídia, para a imprensa, ainda mais numa fase da imprensa sensacionalista, que foi bem forte naquela época, né? Hoje em dia acho que deu uma acalmada, mas tinha uma época que era quase como uma arma, né? Vinha aquela máquina onde você estivesse, tem uma máquina em cima de você. E acho que eu peguei isso um pouco e meio desorientado por não fazer parte do mundo da televisão, entendeu? Às vezes eu agia de uma forma meio agressiva de achar aquilo também uma agressão à minha pessoa. São fases e fases, né? Mas você, nesse momento, você está... A musculação... Como é que chama isso aqui, Marcos? Você que é do tempo da malhação? Você falou... Não, da malhação, porque ele é o cara da música que o Brasil começava a malhar naquela época. Aliás, ninguém malhava, só você malhava naquela época. Tinha onda. Não, devia ter mais um símbolo. Fúlico. Qual era o momento? De que ano a gente está falando? Isso é de 83, 84. Quando começou a onda da academia. É, aí a gente almoçava, tem que correr, tem que suar, tem que malhar, tal. Essa música... Aí mexeu muito... Aí partiu tudo. É, partiu para muita gente fazer ginástica. Inclusive, te digo uma coisa, é uma coisa... É que ele está forte. Ele? É um touro mesmo. Está fortão mesmo. Cavalão. É necessidade também, né? De repente virou a... Os braços virou... É, virou tudo. Faz a função da perna, faz a função de tudo, né? A perna, logicamente, você exercita sem você sentir. Eu digo, existe exercício que é feito. Na verdade, assim, o que eu faço? Quando se fala em fisioterapia... Fisioterapia para quê? Por quê? Não é a fisioterapia que vai me fazer voltar a andar. Porém, eu tenho que manter meus membros alongados. Pela falta de musculatura, eles vão enrijecer. Então, se enrijecer o pé vai ficar duro, o tendão vai encolher. E quando houver a possibilidade de voltar a andar, se eu não estiver pronto para isso, para receber essa carga, esse trabalho de novo, eu vou ter que fazer cirurgia no tendão para soltar. Então, a minha fisioterapia é o quê? Alongar todo dia. Acordo, alongo. E a própria canoagem, ela já recruta o que eu tenho de músculo aqui. Porque eu tenho que remar com a perna em hiperextensão. Você não apoia ela, quer dizer, você não tem o apoio da perna, quer dizer, você fica na canoagem. Não, aqui sentado, mas quando eu sento no caiaque, é fundamental. Porque a perna é que vai me dar o equilíbrio, ela é que vai me dar o controle do caiaque. Você fica com o joelho esticado? Isso, com a perna em hiperextensão. Então, justamente, a hora que eu remo, ela faz esse trabalho aqui, né? Ah, tá legal. Então, assim, é quem me dá estabilidade no caiaque, é quem me dá força. Ela te ajuda ainda assim? Ajuda muito, ajuda muito. Deixa ela quietinha que já vai trabalhar. Eu acho que tem muita coisa assim. E você treina todo dia? Treino todo dia, de segunda a sábado, duas vezes por dia de manhã e à tarde. Qual é a próxima etapa, já que você agora é um campeão mundial? Nossa, agora tem megas etapas assim. Eu sou campeão mundial da paracanoagem, mas eu quero começar a fazer umas travessias em alto mar, comecei a remar. Aí agora eu quero começar a fazer, comecei a remar em alto mar agora. E quero fazer umas travessias, inclusive, tem uma travessia que é de Oahu a Molokai, que são 60 quilômetros pelo mar. Caramba, é louco. E no Havaí. E aí eu quero fazer essa travessia. Eu falei, a canoagem pra mim é minha raça, cara. Eu já estava pensando nisso. Quase que dá pra ir de Bahia, minha Havana. Sim, sim. Eu estou pensando nessa história aí. Eu vou saber depois, daqui a pouco eu faço uma travessia também. E aí tem vários projetos. Estou começando a remar também o caiaque olímpico. Fiz algumas competições com pessoas sem lesão. Então, vou assim, meu objetivo é através do esporte quebrar um pouco dessa barreira e mostrar que eficiência e deficiência todo mundo tem. Acho que eu tenho a minha deficiência e tenho a minha eficiência como você tem a sua. Então, acho que você saber explorar a sua eficiência é muito maior do que você valorizar a sua deficiência. Podia aproveitar pra reclamar um pouco. Até agora não, mas daqui a pouquinho a gente pode fazer isso no próximo bloco. Reclamar um pouco da falta de acessibilidade, não é? É, isso é um assunto em pauta, né? O que é incrível, né? Como as calçadas não têm rampa, como os teatros não têm rampa, como não tem elevador, como as ruas, ônibus. Como é tudo muito difícil. Eu acho que isso também é um assunto... Não falta olhar pra esse assunto preciso. É um assunto novo, né? Entre aspas, aqui pra gente é um assunto novo, porque a nossa violência é uma coisa urbana, né? É uma coisa que justamente é o acidente de carro, é o assalto. Então, é uma coisa nova. Ainda mais aos olhos das pessoas. Muito cadeirante ficava escondido em casa. É, exatamente. Então, hoje em dia, os cadeirantes estão indo pra rua. Isso. E você vê, eu falo muito isso, né? A gente acaba se comparando muito com os Estados Unidos. É, mano, nos Estados Unidos você vai, é calçada. Mas a gente também não leva jovens pra guerra pra voltar multilado, né? Como uma mãe abandonando um filho. Chegar uma mãe e falar assim, ó, você foi pra guerra, você lutou por mim, agora você volta e não vou te dar estrutura nenhuma. Então, é meio que um trabalho que os Estados Unidos tem que fazer com o filho, que foi honrar a mãe, né? A gente é um assunto novo. O assunto tá em pauta agora. Eu acho que a oportunidade é agora. O momento é agora. Acho que as pessoas têm que lutar pelo momento agora. ainda mais com essa abertura que a mídia dá pro assunto, né? E eu... Mas é hora de reclamar, tá na hora. Então, você... Só uma curiosidade. Você acompanha essa discussão sobre pesquisa com célula-tronco? Acompanho. Acompanho. Na verdade, a gente nem precisa acompanhar. No mundo dos cadeirantes, dos deficientes, o assunto rola, né? Sim. Inclusive, você tá falando de Miami, eu tenho ido muito pra Miami pra ver isso. Porque tem um tratamento lá, porém, não é nada... não tem nada certo, né? É um negócio muito aberto ainda. Não tem nada comprovado. E ainda mais, assim, eu acho que lá tem países, os principais países, não tá autorizado o uso, o tratamento em ser humano. Sim, exatamente. Então, eu acho que tá tudo ali guardadinho. A hora que abrir isso aí, eu acho que muita coisa vai acontecer, né? Mas tem um tratamento na Itália, que sempre que eu posso, eu apoio essa menina, uma menina que tomou um tiro em Vila Isabel, que agora eu vou esquecer o nome dela. Uma gracinha, ela tinha 10, 11 anos, e tava saindo do colégio, rolou um assalto. E ela fez um tratamento na Itália. Até teve uma conta no banco, aquelas coisas, né? que precisa fazer pra poder ir. Há uma, acho que é a Itália, e há uma pessoa fazendo um tratamento. Ainda não tem, não tá nada... ela não voltou a andar, digamos. É, é um negócio que ainda tá muito... Tá tudo meio empírico ainda, mas... Acho que o melhor de concreto que tem é a rede SAR. É, então, e o SAR, na verdade, ele acredita na reabilitação interna, né? Do corpo mesmo, te dando essa resposta. É, esse negócio da célula-tronco ainda está muito em aberto por causa disso, porque os principais países ainda não têm autorização pra fazer isso tudo em humano. Eu acredito muito que isso seja uma briga da indústria farmacêutica com o... Claro, com a ciência. Com a ciência, né? É muito mais válido pro mercado isso aí. Dinheiro. É? É muito... É mole, não. Vou pedir um intervalo de novo. Voltamos já, já. Com a Luísa Cardoso e com o Marcos Valle. Bela dupla, né? Criada aqui hoje. Sem censura, programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é... www.tvbrasil.org.br barra Sem Censura. Para participar do programa, o e-mail é... Sem censura, arroba tvbrasil.org.br No Twitter, acesse twitter.com, barra S Censura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Velha é a Mãe. O nome da... Da tragica velha. Da Luísa Cardoso. Adoro esse nome. Texto do Fábio, poxa. Texto do Fábio. Outro dia um jornalista me ligou. Não, estamos querendo fazer uma pesquisa entre a nova geração e a velha. O Velha é a Mãe. Na mesma hora. Como? Como? Falei, não, o nome da minha peça. Se aproveitou e mandou. O texto é do Fábio. E aí? Aí que a gente começou na cidade. Até lancei a peça aqui o ano passado. Começamos no SESI, fomos para Niterói, fomos para o Norte Shopping, fomos para a Barra, fizemos Jacarepaguá, fizemos viagem e agora estamos na Zona Sul. A gente fez o caminho inverso. Agora chegamos no Clara Nunes, na Zona Sul. Uma curtíssima temporada. E está uma alegria, porque a peça é bem recebida por todos os públicos. Mas vamos dizer assim, o público da Zona Sul é mais malicioso, mais malicioso do que os outros. Então, o humor do Fábio, por chá, é muito ácido, cortante. Ele é terrível. E o público pega rápido. Não que os outros não pegassem, mas eu sinto, por exemplo, o público da cidade mais ingênuo, entendeu? Ria de outras coisas. Então, é bacana, porque está uma festa. Está gostoso de fazer. A história de uma jovem senhora de 70 anos, que não fala idade nem morta. Não, ela tem 70, mas ela pensa que tem 50, entendeu? Ela botou na cabeça que ela tem 50, ela não quer envelhecer e usa de todos os artifícios, que hoje são enormes, para fingir que tem 20 anos a menos. Uma hora ela negocia com a filha, ela tem 55, depois ela tem 58. E a filha não pode dizer a idade, de jeito nenhum. Se não entrega, não é? Se não entrega. E ela está desesperada, ela é uma senhora muito energética, com muita energia, porque o marido trocou ela por outra, que ela pensa que é mais nova. Depois ela descobre que trocou por outra mais velha. Não aguentou o pique dela. Quando descobre que é por outra mais velha, ela pira, pira de vez. Porque ela começa a falar mal de todas as idades, entendeu? Porque primeiro ela acha que é com 20, ela fala, detona, depois é de 30, as detona. Quando ela descobre que é mais velha, aí a peça passa a brincar com essa coisa da terceira idade. Porque é um personagem da terceira idade, que é ela, com 70, falando da terceira idade. Então, tem pérolas, assim, do Fábio. E o público, que é bacana, que é todo tipo de público. Tem terceira idade, tem jovem. Mas tem muita terceira idade no teatro. Tem, mas como é texto do Fábio... Atrai uma moçada. E tenho eu com TV Pirata, com malhação, fiz malhação. Vai gente jovem também, que pega também muito rápido. Então, é bem legal, está sendo uma delícia. Aliás, foi legal também na novela, não é? A novela foi legal. A novela foi legal, foi uma ótima novela, mas, no final, cenas muito barra pesadas, que eu tive que fazer. Cenas terríveis de morte, espancamento, coisas. E eu sou aquela que incorpora, então eu sofro. Aí a peça me dava alegria. Dava uma aliviada. Fiz as duas coisas. Ao mesmo tempo. Ai, que bom, hein? Não vou fazer mais. Mas é que foi a oportunidade. Era dois também, né? Se fizeram uma boa proposta, o trabalho foi bom, o texto foi encantador, você acaba indo. Não, mas é que foi a oportunidade de ir para o Teatro Clarano Unes, que é difícil conseguir uma vaga no Shopping da Gávea. É muito concorrido. Então, é como se no teatro eu varresse aquelas teias de aranha que ficam na cabeça da gente, fazendo essas cenas. E com a Aninha Merdig, minha companheira de cena, que eu agradeço muito, que ela é maravilhosa. Uma troca, porque a peça fala da mãe e da filha, né? E é uma troca o tempo todo em cena. Eu tive muita sorte de ter essa atriz comigo, de a gente se dar tão bem, dela trocar tanto comigo, dela ser tão bacana. Isso eu quero agradecer aqui. Ah, Luiz. Luiz é uma figura fazendo aquela mãe. Como é que era os dois, meu Deus? Como é que eles chamavam? Qual mãe, minha? Na novela. Ah, agora você voltou para a novela. A Sueli, é que eu não acabo o personagem. Sueli, já foi para você, né? É, vou cortar o cabelo. Mas para a gente ainda está assim, sabe, viu? Sueli, o filho era o Eduardo. Eduardo. E o amigo do filho? Chamava Hugo. O marido? É, eles casaram. É, eles casaram. Teve a união estável. Então, você conseguiu recuperar até o... O... Como é que chama mesmo? Estão na moda a palavra homofóbico. Ah, nossa. É o caraquinho, olha lá. Cabeça rapada. Cassio. Ah, ele era o pai do... O Cassio. Como é que chamava mesmo o Cassio? O Cassio chamava Kleber. Ele era o pai do filho, do homofóbico. Pois é. O homofóbico tinha um filho gay. Mas isso foi no penúltimo capítulo. É, mas estava previsto desde o início. Só que eu não sabia, né? Ninguém me contou. Eu nem votei como telespectador. Ninguém me contou. Só foi descobrir no fim. Ah, eu preciso falar um negócio. É muito importante. Amanhã nós estamos... Pode ficar calma, né? Nada ruim. Ai, que bom. Ele deu um susto. Ele deu o que vier que ela me deu falar. Não, eu lembro. Não, é que nós estamos... Devido à grande procura de público, a gente está abrindo sessão quinta-feira. Então, amanhã, primeira quinta-feira. Eu estou lançando aqui no seu programa. E o preço é mais barato. Olha que legal. Ah, boa também. Então, a partir de amanhã, a peça é de quinta a domingo. Nós estávamos fazendo de sexta a domingo, por causa da novela. Então, amanhã é de quinta. É de quinta e a procura de público e o ingresso... Ajudou também a querer mais. E o ingresso é mais barato. Então, é legal, né? Mamão com mel. Exatamente. Vamos ver o VT de velha é a mãe? Eu acho que ia ser muito melhor se você dissesse a sua idade verdadeira. As pessoas iam olhar para você e iam dizer, nossa, como você está conservada agora. Com 50, você já está um pouco... Um pouco... Como é que eu vou dizer isso? Pense bem. Você não estaria tão bem com 50 como estaria com 70. Você acha que 50 forçar demais, minha filha? Ah, um pouco, né, mamãe? Mas eu malho. Eu sei. 55. E 8. 58 e não se fala mais nisso. 58 e você faz aniversário ainda esse ano? Não, acabei de fazer 58. Posso voltar até 39? Também não exagerei. Essa história de idade, isso é tudo uma bobagem. Aguarde. Aguarde e verá. Quarentona. Ainda falta um ano para 40. Ela tem 30, é? Não, mas... Loba, safada! Está na casa dos 40, é de... Divorciada, desesperada e dada, você... Um ainda pequeno, seu pai sempre foi louco por criança. Após que desconheceram o supermercado, eu não sabia que eu que deveria fazer as compras. Mas que burra, eu devia ter desconfiado. Seu pai gostava demais de fazer compras. Eu nunca vi homem sair sorrindo para comprar detergente. Aposto que eles se conheceram comprando pistache. Odeio! Comprando pistache é muito bom. Ela tem horror de pistache. É? A personagem. Odeia pistache. Por que ele adorava a Maria? O marido adorava. Depois ela descobre por que ele adorava pistache. Porque a amante, que no final ela descobre quem é, é louca para pistache. Ela passa a falar muito de pistache. Muito mal de pistache. Ela joga no chão, é louca esse nome. Pois é. Muito bom. Que belíssimo. A gente repete dias e horários no último bloco. Ah, que bom, que bom. Certo? Então, já se falou tanto em malhação, né? É, pois é. Aí vem o disco estática. Como assim? Não, mas o estática aí que é no sentido de energia, é de fagulha. É isso aqui, porque não é o estático, né? Eu botei o nome e muita gente me perguntou, mas você está falando parada. Eu digo, não, o estático é o sentido mesmo de energia, de coisa nova, de agulhação e tal. Mas é só um negócio engraçado que você está fazendo a tua peça, esse negócio de dizer da idade, né? Às vezes as pessoas chegam assim, mas no seu tempo. Eu digo, não é o tempo não, porque o meu tempo é hoje, cara, não é porque tem essa coisa. Eu posso perguntar a sua idade? Eu estou com 67. Estou com 77 anos. E às vezes o cara fala, não, naquela época. Porque eu digo, não, mas tudo bem, mano, não só o tempo. Eu digo, o tempo é, continua. O tempo é agora. Não é? Então isso é engraçado. Essa peça tem a ver com essa história, né? Mas o disco é isso. Essa estática eu botei porque eu quero lembrar da coisa de muita energia e tal. Só tem música nova. Só nova? Essa é só música nova. Inéditas? Tudo inédito. Eu fiz três músicas com Marcelo Camelo, duas com Paulo Sérgio, meu irmão. Marcelo Camelo? É. Marcelo Camelo é uma parceira em três músicas. O Paulo Sérgio em duas, o Ronaldo Bastos em duas, a Joyce em uma e outras eu fiz sozinho. E pude fazer um disco com orquestra. Isso que foi muito legal, porque você usar orquestra hoje em dia é muito difícil nas gravações, pelo dinheiro, né? Antigamente não. Aí sim, no meu tempo, naquele tempo, as orquestras eram contratadas dos estúdios. Então você conseguia gravar com orquestra. Hoje em dia, para você usar uma orquestra no estúdio, é muito difícil. O orçamento é muito grande. E eu tive oportunidade. Então as músicas são muito ricas e foi ótimo poder fazer isso. Então foi lançado na Europa, foi lançado no Japão e agora sai aqui no Brasil o Estática pela Iamai. Agora que sai no Brasil, agora assiste o Marcos Vale, que às vezes ele vem aqui porque está bombando em Londres. Não é bom isso? Eu acho divertido a viagem. Não é bacana? Legal, legal. Eu voltei agora, eu fiz agora um festival na Finlândia, uma na Suíça e uma na Alemanha. E tudo assim com públicos maravilhosos. Você vai fazer uma coisa impressionante. Você vai, agora daqui a pouco estou indo para a Rússia e você vai e você fica imaginando se tem público, e tem, tem um público jovem, também mais antigo. É impressionante a repercussão que isso tem e me faz um bem danado. Aí que dá a estática. Aí que me dá a estática que eu aprendi. Eu gosto de trabalhar, não gosto de ficar parado não. Você vai muito para o Japão, não vai? Vou muito para o Japão. Eu vou muito para a Europa, para o Japão, Austrália, Singapura, Estados Unidos. Viajo muito, realmente. Os japoneses adoram a Bossa Nova, não é? Eles adoram. A gente tem paixão pela... É engraçado, o público japonês é engraçado. Eles te ouvem. A primeira vez que eu fui, eu levei um susto. Porque eu fui tocar, era no Blue Note, que é uma das melhores. Aí quando eu comecei a tocar, um silêncio, um silêncio absurdo. Eu digo, aí eu tocando, você começa a ficar nervoso, meu Deus, eles não estão gostando. Porque todo mundo ficava com a cabeça, porque eles ficam assim, quase que adorando. Aí quando termina, ele... Eu digo, ô meu Deus, que bom aí na próxima. Rapaz, é engraçado. Eles te ouvem em adoração. É como se fosse realmente uma coisa, uma cerimônia. Sagrado. Mas em seguida, eles expressam toda... É fantástico. E tudo organizado, o som é organizado. Micro, o cara não tem nada, nada errado. Então, e eu gosto muito daqueles traços do Deides, orientais. Isso me fascina. E você não estranhou, não, essa coisa toda organizada? Olha, eu estranho. Eu vou te contar... Tão brasileiro. Eu vou te contar o primeiro jogo que eu fui fazer. Aí a moça, a moça veio para mim, antes do Blue Note. A moça muito envergonhada, muita gente no camarim esperando. E ela muito sem jeito. Então, olha, eu quero lhe pedir desculpas, mas é que eu preciso atrasar o show. Cinco minutos. Eu digo, cinco? Ela disse, por favor. Ela mal sabe. Ela que a gente atrasou por uma hora. Olha, mas se ela pedir cinco minutos de atraso, foi assim, de uma vergonha absurda. Então, realmente, eu não estava acostumado com essas coisas. Agora até já está, porque eu já fiz várias. Agora sim. Agora já está. Se chegar no Japão e atrasar dez minutos, vai falar, ih, eles estão mudando. Boa, Zé. Exatamente. Marcos, é uma delícia esse cara. Aí que veio o negócio. Olha isso. Isso que foi interessante. Essa é a caixa dos meus CDs do ano 60 e 70, que eu também tinha gravado para Iamai. Na época eu chamava Odeon, né? É, chamava Odeon. Chamava Odeon. Vamos combinar que chamava Odeon. Chamava Odeon. Aí saíram onze CDs. Hein? Era barro. Falando naquele tempo. Falando naquele tempo. Aí era... Aí foi legal. Nossa, viola enluarada. Está aí. Mustang, cor de sangue. Não é sério. Precisa aprender se é só com mais de 30. Terra de Ninguém, Samba de Verão. Aí tem 150 músicas, né? Caramba. É. E as capas são originais? São as originais. Ah, são as capas de época. São as capas da época. Ah, que delícia era isso, viola enluarada. As capas... Isso aqui é momento de saudade, tá? Pode chamar do jeito que você quiser. E velha é a mãe, se alguém ensinar. Momento de saudade é simpático. Né? É. Né? Momento de saudade. Né? E se alguém ensinar, eu falo, velha é a mãe, a peça de mãe. Na bucha, na bucha. Mustang, cor de sangue. É isso, Mustang? Nossa, olha que maravilha. Então é Paulo Sérgio aí. Marcos e Paulo Sérgio, vai. É. Muito bom. As capas são originais. Remasterizar os discos, nós botamos uns bônus-facts em cada uma. Olha o garra. É o garra. Essa capa é a ideia de Mariusinho Rocha. Me botou feito um pássaro, né, Alia? Mariusinho. Essas coisas do Mariusinho. A ideia daquela música aqui, que essa tem que malhar, tem que suar, ela é a abertura de uma novela, não é? Não, ela não foi. Ela entrou, foi em clipes do Fantástico muito fortemente. Ela entrou numa novela. Ela entraria com outra letra, você mudou a letra, não tem uma história assim? Não. Acho que tem. Do Estrela? Ela entrou sim, eu não me lembro qual é. Entrou sim. Entrou sim, eu já não me lembro qual foi. Qual é essa aí? Vento Sul. Ah, esse é o Vento Sul. Sabe de que é essa capa? Juarez Machado. Juarez Machado. Juarez Machado me fez essa capa gratuitamente. Ele fez questão de fazer essa capa. Eu estou tirando da ordem, porque eu não estou resistindo, tá? Esse eu estou na cama. Olha que delícia. Ideia também de Mariusinho Rosman, botou ali na cama, no quarto da minha irmã, quando eu morava lá com meus pais, sem camisa. Esse aqui foi o disco para os Estados Unidos. Quando eu entro no mercado dos Estados Unidos, Sabe de Verão Estoura, aí eu gravo esse Brasilians. Olha isso. Ah, esse é Previsão do Tempo. Foi numa época da ditadura, então a gente botou esse negócio debaixo d'água, como se você estivesse sufocando. Anto Capo Paulo, você acha que tirou essa fotografia em mim, debaixo d'água? Eu gostei disso. Flamengo até morrer a música. Essa Flamengo até morrer no fundo é uma crítica ao governo. A gente usava o Flamengo como se fosse ali uma alienação do governo. E olha isso, de bom moço, que bonitinho. Esse é o primeiro disco. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Cabelo penteadinho. Cabelo penteadinho. Cabelo penteadinho. Cabelo penteadinho. Cabelo penteadinho. Primeiro disso, e foi 63. Que bonitinho. Essa é a foto que mãe gosta, né? Mamãe. Tanto assim que foi no jardim de mamãe. É. Jardim de mamãe. Então, ela deve ter de mim o filho com essa camisa, que vai ficar bonita. É, vai ficar bem. A pulseirinha é a mamãe que tinha me dado. Não é essa aqui, mas é uma outra. Está vendo? Mas é bonitinho. Coisa de mamãe mesmo. Aqui. Olha que bonitinho. Esse é o segundo compositor e um cantor. Que já tem o samba de verão. Não Preciso Aprender, esse é só. Esse aqui é antes do ir para os Estados Unidos, quando eu passo uma época lá. E esse, é isso que eu tenho que te falar. Esse tem que contar. Esse é uma história engraçada. Quando eu gravei meus dois primeiros discos para a Yamai, aí tinha um terceiro, né? Aí eu começo a gravar o terceiro. Só que aí o samba de verão estoura nos Estados Unidos. Quando o samba de verão estoura, eu tenho que então me jogar naquela abertura. E a própria Deon, a Yamai foi muito legal comigo. Olha, vai, depois você volta. Aí eu deixo um disco parado. Eu gravei as bases, as orquestrações todas, mas só botei voz em quatro. Aí eu fui para os Estados Unidos. Só que quando eu voltei, era 68, aí 5, aí fiz viola em loarada. E fiz outro disco, que é o viola em loarada. Esse disco ficou escondido, ficou perdido. Esquecido. Aí o Charles Gavan, que me ajudou a organizar isso aqui, ele resolve mergulhar lá nos porões da Yamai, tentando achar coisa, e ele acha, isso aqui, o que é isso? Aí eu fiquei ouvindo lá em casa, eu digo, cara, rapaz, esse é um disco que eu não terminei. Só tem quatro convosco. Aí ele falou, cara, vamos fazer isso como bônus, você deu? Eu digo, perfeito, então. Feito. Que chama The Lost Sessions. A gente botou essa brincadeira. É um disco que eu tinha esquecido. É mole. O cara fez tanta música que esqueceu o disco. É um disco perdido. É um disco perdido. Talento é bom por isso, né? Aparece um disco, então volta. Vou para o intervalo, aí você vai para o livro. Tá bom. Então tá, correria de sempre. A gente vai para o intervalo e já volta. Sem censura, o programa da TV Brasil. Estou aqui, agarrado com o livro de Fernando Moratti. Vai lançar a Abenal? Vou, eu volto semana que vem ao Rio para lançar lá. A Abenal já está nas melhores casas do Raul, certo? Já está. Muito obrigado, hein, por ter vindo. Imagina. Luiz, estamos em cartaz, então, de quinta. De quinta a domingo, né? A partir de... De amanhã começa a quinta, com preços mais baratos, na quinta. No Clara Nunes. No Clara Nunes, no Shopping da Gávea, até final de outubro. Não, não, nove de outubro. Nove de outubro? É, começo de outubro. Saiu errado aí. Então vá logo. Tá. Fernando Fernandes, a toda medalha você virá? Voltará? Voltarei, espero que sim. Então espero que você ganhe muitas medalhas. Vou torcer. Marcos Vale lançando o Estática. Marcos Vale numa caixa. Você pode ter tudo, Marcos Vale, dos anos 60 e 70 para você. Olha aqui as capinhas todas, tá bom? E vamos ter Marcos Vale aqui, né? Tocando aqui. Tá? Então vou me agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Obrigada a você. A audiência de vocês. Dizendo que o Mimeia da Manhã tem reprise deste programa. Exatamente como ele foi ao ar agora, com mais música de Marcos Vale até. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu. É seu. Vamos ter uma música que eu começo do novo, diz com a Joyce e depois eu começo com o Paulo Sérgio. Parece papo de maluco, mas eu vou lhe dizer. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não precisa saber. Saba de gringo na parada, não precisa dizer. Tudo bem. Pra papai e o Pernambuco, vai na lá, bota bem. Quem diz que sabe fazer samba, não me engana em ninguém. Saba de gringo nas quebradas, não precisa dizer. Tudo bem. Parece papo furado, parece um bicho danado, até parece que vai e vem. Parece desgoçado, parece meio invocado, parece até que pulou também. Parece papo de maluco, mas eu vou lhe dizer. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não precisa saber. Saba de gringo na parada, não precisa dizer. Tudo bem. Se você quer guilo, tem. Se quiser, eu tenho. E se quiser também. Até cabana tem. Uma lareira tem. Um viola também. Um passarinho tem. Mas se você quiser morar na praia, vem. Um automófilo tem. Cabelereiro tem. E vira a gente bem. Copacabana tem. Piripa a noite tem. Quando a lua vem.